Olá? Tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre a vida do músico que nos deixou e que vai ficar muita saudade, mas antes não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal Plantão das Celebridades, agora vamos pro que interessa. De acordo com a página oficial do Baixista, Caniço teve um mau súbito na manhã da última segunda-feira dia 13 de março e, durante o episódio que teria envolvido um desmaio, acabou por sofrer uma lesão na cabeça que levou ao seu falecimento. Ele deixa a mulher, a psicóloga Adriana Vilena e quatro filhos, Mike, de 29 anos, Lori, de 28 e Nina, de 22, e Pedro, 19 anos. Apesar do choque, Adriana Toscano, esposa do músico, prestou uma homenagem ao companheiro. Através de sua conta do Instagram, ela fez uma primeira publicação com uma foto de Caniço mais jovem e com uma legenda singela, dizendo, quero lembrar dele assim. O corpo do músico Caniço, Baixista do Raimundos, será velado na quarta-feira dia 15 no ginásio de vôlei de Barueri, na Grande São Paulo. A cerimônia será aberta ao público, das 10 horas às 15 horas. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou nove álbuns de estúdio e emplacou hits nos anos 90 como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida. Nos anos 90, a banda emplacou três CDs. No homônimo Raimundos, de 1994, Selim era o grande destaque. Lavo Tá Novo, de 1995, trazia os hits Eu Quero Ver o Oco, Gigi, Soiu, Sein, That You Say, That You So. Mas o sucesso estrondoso veio com Só no Forever Viz. Lançado em 1999, o disco mais vendido da banda, que recebeu este nome em homenagem ao humorista Mussum, de Os Trapalhões, traz sucessos que até hoje são lembrados não só pelos fãs dos Raimundos, mas também pelo público em geral, tais como Mulher de Fases e A Mais Pedida. Ele fazia parte do Raimundos desde sua formação original, em 1987. Na época, Caniço tinha 22 anos. O músico chegou a deixar a banda em 2002, para tocar com Rodolfo, outro dos fundadores do grupo, em um projeto intitulado Rodox, mas, em 2007, acabou voltando. Caniço seguiu com a banda para chamar a atenção de Adriana Vilhena, que se tornaria a esposa dele e com quem teve quatro filhos. A banda virou, eu nem estava pensando nisso. Eu fui querer ter uma banda para conquistar a gata. Com essa formação, ainda no final dos anos de 1980, o Raimundos começou a tocar em bares e festas na região de Brasília. Caniço chegou a capotar um Fusca que virou música símbolo do baixista do Raimundos. A paixão por carros de Caniço, que imortalizou as palhetadas do Brasiliense. Eu quero é ver o Oco, que saiu no disco Lavo Tá Novo de 1995, mistura duas histórias, incluindo a do acidente com o Fusca e um segundo caso, com o opalão do pai de Rodolfo. Caniço chegou a ter aulas de mecânica e entendia do assunto. Digão lembra da chegada do amigo após o acidente, ainda cheio de graxa e machucado, mas bem o suficiente para manter o compromisso de ir ao cinema e aguentar as gargalhadas dos amigos ao contar a história. Nascido José Henrique Campos Pereira, nasceu em São Paulo em 9 de dezembro de 1965, mas foi em Brasília que o filho de advogados passou boa parte da adolescência e juventude. Na capital do país, ele foi convidado pelo cantor Rodolfo Abrantes para integrar a banda Raimundos ao lado do guitarrista Digão. Mais tarde a banda ficaria completa, com a entrada do baterista Fred. O baixista Caniço, ganhou o apelido anos antes de ser eternizado como parte do Raimundos. O músico contou que era muito magro na adolescência, o que rendeu piadas com a gíria popular Caniço, usada para brincar com pessoas de pernas finas, comparando-as com uma planta de mesmo nome, semelhante à cana-de-açúcar. Eu tinha 1,78 metros e pesava 56, quilos, com os meus 17 anos. Tentei me livrar do apelido, mas não teve jeito, ficou. A banda ficou famosa por unir ritmos populares brasileiros com o peso do punk e do hardcore, também ficou conhecida pelas letras irreverentes. Sua última apresentação no último show de Caniço antes de sua morte aconteceu no bar Tortuga Underground, na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, na noite de sábado 11 de março de 2023. Pedro Toscano lamentou a morte do pai em postagem nas redes sociais. Luto. Sempre foi e sempre será meu herói. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, a sensação que nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava muito de mim. A sensação que vou chegar em casa e não vou mais vê-lo, escreveu o jovem de 19 anos. Nina Toscano, de 23 anos, que tem ainda dois irmãos mais velhos, Mike e Lori, com 31 e 30 anos, respectivamente, também compartilhou uma série de fotos ao lado do pai, inclusive uma em que aparece recém-nascida, junto à seguinte mensagem. Te amo para sempre, pai. Vai com Deus. Vai high, vou e alto. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos para o resto da minha vida, Sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida, lamentou ela. Realmente um ídolo de grande peso na música e vai deixar bastante saudades. Espero que tenham gostado do vídeo, pois foi feito com muito carinho. Não esqueçam de se inscrever e clicar no gostei. Obrigado por assistir, beijos e até mais.